A polícia prendeu também uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo em Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança registrou a ação de um dos bandidos. Este já é o quarto registro de roubo de Rolex. É aquele relógio caro só em Ribeirão este ano. A câmera de segurança registrou o assalto. O criminoso chega de moto, para e vai direto até o carro onde está um empresário ao lado de uma cafeteria. O homem faz ameaças e bate no vidro com revólver. Abre a porta e consegue pegar o relógio Rolex, avaliado em R$ 40 mil. Não leva mais nada e foge. O caso aconteceu no último sábado, no Jardim Botânico, em frente ao Parque Luiz Carlos Raia. Logo após a ocorrência, a polícia militar foi acionada e conseguiu localizar o ladrão na Avenida Independência. Ele foi preso em flagrante e tinha um revólver com numeração raspada, mas não estava com relógio. Em depoimento, foi confirmado que ele fazia parte de uma quadrilha. Os outros integrantes da quadrilha estavam em um ônibus com destino a São Paulo. O veículo foi parado e com os dois homens foi encontrado o relógio roubado do empresário. Os três suspeitos estão presos preventivamente pelo crime. Este é o quarto caso registrado de roubo de Rolex em Ribeirão Preto somente em 2022. Em outubro, o crime aconteceu perto de duas horas da tarde, próximo à Avenida João Fiuza. A mulher de 60 anos está em frente ao carro. Ela tinha acabado de estacionar e entraria no condomínio para visitar uma amiga, quando o bandido chega numa moto e anuncia o assalto. Armado, o criminoso pega um relógio Rolex e foge. A mulher ficou muito assustada depois do roubo e contou aos policiais que o relógio foi um presente do marido, já falecido. Em agosto, também na Zona Sul, uma dupla assaltou uma mulher no bairro Jardim Califórnia. Câmeras de segurança registraram o momento do roubo. Os dois homens de moto ficam aguardando na esquina de baixo e observam a mulher. Ela chega próximo ao carro, abre o porta-malas e a dupla se aproxima de moto. O homem que está na garupa desce e vai em direção à mulher que tenta fugir. Ele consegue pegar um relógio Rolex e foge em seguida de moto. Ainda na mesma região, em março, clientes de um bar faziam o vídeo mandando um abraço para outras pessoas pelas redes sociais, quando na imagem aparece um homem de preto com capacete. O ladrão leva pelo menos três relógios de luxo. Durante a ação do criminoso, é possível ouvir Põe a Mão para o Alto. Logo depois, o assaltante foge com uma moto. Olha, e essa quadrilha é especializada, né? Inclusive, são relógios aí de marca. Coloca a imagem mais uma vez. A câmera que flagra essa ação mais recente, o momento em que o criminoso chega e ele pede só o relógio. Como o Gustavo Batista disse, ele pede só o relógio. Rapidamente ele acaba levando. É um relógio que chama a atenção. São relógios aí de marca, relógios de luxo. E aí acaba chamando a atenção e o criminoso vem direto. Olha lá, tá vendo? Vai no carro, né? E aí, tira a tarja um pouquinho, por favor. Nas poucas ideias, Rafael Nascimento, tira a tarja. Aí você tá vendo? Olha lá, tá vendo? Agora, abriu a porta, pediu o relógio. A hora que ele passa o relógio e aí o criminoso, então, abandona, não leva mais nada. Ainda sai fazendo ameaças e foge levando esse relógio, tá? A polícia acompanha de perto esses casos. E uma quadrilha especializada, como você viu aí, foi presa também. Depois que toda essa ação acabou flagrada em Iberon Preto. Roubos de relógios de luxo têm se tornado aí frequentes em Ribeirão. E tá aí o momento que a casa caiu, que o bandido foi detido pela polícia. Mas quem tiver qualquer informação também pode entrar em contato direto, 190-181 ou 197. E tá aí o momento que a casa caiu, 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 que a casa caiu.